Que bom que você está aqui, curte e compartilhe agora esse vídeo. Eu fico feliz que a pessoa gostou muito da piada, é que eu falo isso porque tem umas pessoas na igreja que deixam os irmãos aplaudir sozinhos, é uma tristeza isso, já viu? O pastor está pregando, tem sempre alguém, do nada, que quer aplaudir no meio da pregação, a pessoa assim avulsa, o pastor está pregando e a pessoa fala assim, Deus está falando comigo. A pessoa fica avulsa, sabe? Isso não pode acontecer aqui hoje, quer ver? Porque é um negócio muito triste, é um negócio muito ruim de acontecer, né? Eu vou pegar alguém aqui de exemplo, vou pegar o nosso amigo, agradecer a presença do PG aqui, muito feliz com a presença do PG, muito legal, sou muito seu fã. Como é seu nome? Maciel? Tudo bem com você, Maciel? Maciel, desculpa a brincadeira, tá bom? Foi só uma brincadeira, tá bom? Alguém já te falou isso alguma vez? Caramba, todo mundo fala isso. Fala assim, ó, esse cara não é original nas piadas dele, né? Mas tá bom. Maciel, é o seguinte, eu vou pedir para você aplaudir e ninguém vai com o Maciel, ninguém. Só o Maciel. Ninguém vai com o Maciel, só o Maciel. Para vocês entenderem aquilo que eu falei, tá? Digamos que eu contei uma piada muito boa, Maciel, você gostou muito da piada. Aí você aplaude, vai lá. Você vê que a palma dele vai pegando aos poucos, né? Dá a engrenha assim, ó, começa devagar, aí vai acelerando. Mas não é um negócio ruim? Tem um monte de gente aqui, se aplaudir sozinho, é um negócio ruim, né? Só que isso não vai acontecer hoje, Maciel. Porque hoje você vai ser o nosso puxador de palma oficial. Aí, ó. Não precisei nem falar nada, tá vendo? Não precisei nem falar nada, o pessoal entendeu. É isso, o Maciel é o nosso puxador de palma oficial. Se ele gostar da piada... Mas tem que esperar ter uma piada. Depois da piada. Então, se o Maciel gostar da piada, ele vai aplaudir, eles aplaudem junto. Se o Maciel não gostou da piada e vocês gostaram, deixa ele ir pra lá, aplaude vocês. Não tem problema não, tá bom? Pode aplaudir também, não tem problema. Viu? Todo mundo tá à vontade aqui, Maciel. Obrigado. Viu, Maciel? Você é top. Eu falei que ele é top, ele aplaudiu. Tipo, foi uma piada isso, entendeu? Ele é top, ele achou engraçado. Eu queria falar pra vocês, pouco da minha vida. Eu sou filho de pastor, meus pais são pastores. E eu tive uma infância bem complicada na igreja. Por quê? Filho de pastor é o maior visado da igreja. Né? Tudo que o filho de pastor faz, as outras crianças querem fazer. Já viu isso? Aí, o que que acontece? Sobra... A culpa é de quem? É do filho de pastor. Quebrou alguma coisa. Quem foi? Foi o filho do pastor. É tudo a culpa nossa. Aí minha mãe sempre brigava comigo. Por quê? Quando você é criança, quando o filho de pastor é criança, O filho do pastor quer beber água. O diácono leva. Alguém leva. O filho do pastor quer usar o banheiro. O diácono leva. Alguém leva. Agora, se é o pastor que leva no banheiro, Não é pra usar o banheiro. Você pode perceber, o filhinho do pastor tá indo pro banheiro com o pai, Ele já vai com a cara assim, Meu Deus, recebe a minha alma aí. Porque a gente sabe que a gente vai apanhar. É isso, a gente vai no banheiro sempre, O pastor leva a gente pra apanhar. Não é pastor? Cadê o pastor? O pastor Caetano. Ah, já foi embora. O pastor. Mas o pastor, é isso, é verdade. E minha mãe, ela brigava comigo quando era criança, na igreja, E ela não gritava comigo. Por quê? Porque ela é pastora da igreja. Então, o que que ela gritava? Ela brigava comigo como? Trancando os dentes. Que era pra as irmãs da igreja não fazer leitura labial nela. Sabe? Então, eu corria pela igreja, ela me pegava pela orelha e falava assim, Para de correr. E mãe é incrível, porque mãe faz essas coisas. Minha mãe, quem é mãe aqui? Levanta a mão só pra eu saber quem é mãe. Tem bastante mãe, legal. Mãe, ela tem um padrão. Toda mãe é igual. Pai já é tudo diferente, mas mãe tem um padrão. Quer ver? Porque minha mãe falava umas frases que só mãe fala. Toda mãe fala. Eu corria descalço na igreja, ela falava assim, Cadê seu chinelo? Eu falava, não sei. Ela vai procurar o chinelo, eu ia procurar o chinelo. Voltava dez minutos depois, sem o chinelo, Porque criança não acha nada também, né? Aí ela virava pra mim e falava assim, Eu vou falar a frase, vocês vão completar o final da frase, quer ver? Ela olhava pra mim e falava assim, Eu vou lá procurar. Eu vou lá procurar. Você vai apanhar. Tá vendo? Aí, ó. É padrão. Olha lá, toda mãe fala a mesma frase, gente. É incrível isso. Eu fui pra Manaus outro dia fazer stand-up. Manaus é outro país já. Eu cheguei lá, falei essa frase, o teatro inteiro completou. Eu falei, caramba, em Manaus as mães falam isso? Olha isso. Eu tenho a impressão que se um dia eu for pro outro lado do mundo, Pra Líbia, pra Síria, pro Líbano, Eu vou encontrar a mãe brigando com a criança, falando assim, Porque mãe é tudo igual. Mãe é tudo igual. Quer ver? Toda mãe, um dia já contou até três pra bater no filho. Não é verdade? E todo filho, um dia, já esperou até o três pra saber o que ia acontecer. Porque a gente fica curioso, sabe? A gente tem medo, mas só que um dia a gente para e pensa assim, O que será que acontece? Aí a mãe fala assim, vou contar até três. Aí o filho fala assim, tá bom. Aí ela fala, um. Aí eu diz, aham. Aí dois, tum. Você fala, ô. Aí você descobre que a mãe não sabe contar. A mãe sempre joga o chinelo no dois. É isso. A mãe sempre faz isso. Minha mãe, às vezes, ela ia me bater, ela conversava comigo antes. Toda mãe já fez isso um dia. Gente, como isso aumenta o sofrimento da criança. Minha mãe, ela ia me bater, às vezes, ela falava assim, filho, você sabe que você aprontou, né? Eu falava, eu sei. Você sabe que a mamãe vai te bater, né? Eu falava, eu sei. Aí ela soltava uma frase que mexia com a minha cabeça. Ela virava pra mim e falava assim, mamãe vai te bater, mas é porque a mamãe te ama. Aí eu ficava pensando, mas que amor é esse? Que eu tenho tatuado 37, 38 aqui atrás. Até hoje. A gente não entende. E mãe faz isso por quê? Porque ama. Quer corrigir, quer ensinar. Isso é normal, toda mãe faz isso. Mas só que a mãe faz isso até quando? Até quando vira avó. Quando vira avó, acabou. Quer ver, tem alguma avó aqui? Levanta a mão. Alguma avó? Ali. Mais alguma? Ali. Se eu falar alguma mentira, pode me corrigir. Quando vira avó, acabou. Porque ela vê o netinho dela nascendo na maternidade, parece que baixa o espírito do ursinho carinhoso nela. Que tudo que ela batia em você, agora quando você for bater no seu filho, ela vai entrar no meio e vai falar assim, bate nele não. Tadinho. Vem aqui, vovó, vai fazer um bolinho de chuva pra você. Porque vovó é assim, né? Porque eu já vi mulher que não sabe cozinhar. É raro, mas existe. Mas eu nunca vi uma avó que não sabe cozinhar. Isso não existe. Parece que junto com o ursinho carinhoso, baixa a palmeirinha nela também, sabe? É isso que é a avó, gente. Tá vendo? Olha a palma sozinha que veio. É isso. Não pode acontecer hoje, Maciel. Vai, Maciel. Ajuda o moço. Isso. Tadinho sozinho. Não pode, Maciel. Não pode. Eu falo assim da minha mãe, do meu pai. Meu pai, ele é pastor também, né? E ser filho de pastor é complicado em alguns sentidos. Porque assim, em casa meu pai é um pai comum. Só que tem horas que algumas coisas de pastor sobressai. Por exemplo, às vezes eu vou pedir algumas coisas para o meu pai. Quando eu morava com meus pais, né? Porque agora eu sou casado. Meu pai negociava as coisas. Porque todo pastor negocia alguma coisa quando você pede para ele, sabe? Por exemplo, eu tirei minha carta de motorista com 18 anos. Minha carteira de habilitação. E eu cheguei para o meu pai. Cheguei para o meu pai e falei assim, pai. Libera o carro aí, né? Para nós agora. Tirei minha habilitação aí. E eu tinha o cabelo grandão, estilo roqueirão aqui na cintura. Meu pai não gostava. Ele virou para mim e falou assim, eu te libero o carro. Se você cortar o seu cabelo. Aí eu falei, e agora? Porque eu gostava do cabelo. Só que eu sei negociar com o pastor. Pastor, você negocia na Bíblia. Virei para o meu pai e falei assim, mas pai. Sansão tinha o cabelo grande. Moisés tinha o cabelo grande. Não viu na novela? Passou aí, ó. Dez anos, não acabava nunca essa novela. Jesus tinha o cabelo grande. E agora? Ele falou, é, e eles andavam a pé. Sai fora. Porque você nunca vai ganhar. Nunca. Seu pastor sempre ganha. Sempre ganha de você. Aprende isso. Seu pastor é sempre mais esperto que você. Sempre. Isso. Você nunca ganha. E eu falo dos meus pais porque assim, meus pais, eles fazem algumas coisas na igreja que eu não entendo. Não estou falando de todos os pastores, estou falando dos meus pais, tá? Por exemplo, minha mãe. Posso usar esse pedestal aqui? Deixa eu... Deixa eu... Playstation, Playstation. Você fala, não precisa fazer isso com a pessoa, tadinha. Tem que dar um dramim pra voltar ao normal. Tá tonta aqui a pessoa aqui, ó. Meu pai, ele apresenta as crianças na igreja quando nasce. Normal. Todo pastor faz isso. Toda igreja faz isso. Só que meu pai, ele pega a criança recém-nascida e ele joga a criança aqui em cima. Eu não sei se ele tá apresentando a criança ou se a criança tá com o chip da tinta, procurando um sinal na criança aqui, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que meu pai vai apresentar a criança, vai ter até um fundinho musical pra ele. Ele vai jogar a criança aqui em cima e vai começar a tocar. Você fala, nossa... De um lado vai estar o diácono presbítero, do outro vai estar timão e pumba, sabe? Não tenho a impressão disso, sabe? E é um negócio muito louco, gente. Porque, ó... A coisa que meu pai mais gosta de fazer, sendo pastor, assim, que ele fica muito feliz mesmo, é batizar as pessoas. Nossa, como meu pai fica feliz. E o último batismo lá da nossa igreja, teve muita gente, muito. E meu pai marcou antes do culto. Então, ou seja, ele teve que acelerar o batismo pra não atrasar o culto. Então, o que ele fez? Aquela fila de gente pra batizar, ele falou assim, vem aqui você. Vem logo, menino, que vai começar o culto. Vem logo. Aí ele pegava e fazia assim, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Próximo. Te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Próximo. Pra dar tempo de batizar todo mundo. Só que nesse dia, ele batizou uma pessoa muito especial pra ele. Ele olhou pra fila e avistou Dona Vilma. A sogra dele. Mas sabe como é pastor? Pastor não pode tratar as pessoas diferente, independente de ser família ou não. Então, meu pai batizou Dona Vilma, igual ele batizou todo mundo. Ele mergulhou, ela rapidinho falou, eu te batizo no nome do Pai. Ah, o Pai. O Pai que tudo fez. O Pai que tudo criou. Criou os céus e a terra e tudo que nela há. Te batizo em nome do Filho, Jesus também. Que morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Tô te devendo um, hein? Levanta não que o teu Espírito Santo ainda, velho. Que eu não terminei. Fica aí. Porque meu pai era legal, assim. Sabe? Meu pai era assim. E eu falo muito dos meus pais. Por quê? Porque meus pais me ajudaram muito quando era criança. Porque eu falei que eu não tive uma vida triste. Mas na verdade eu tive uma infância difícil. Por quê? Eu sempre fui gordinho. Sempre. Isso pra criança é muito difícil. Por quê? Principalmente porque eu estudava escola pública. E na escola pública, todo mundo tem um apelido. Quem estudou escola pública? Levanta a mão. Só pra eu saber. Olha lá. Todo mundo tem um apelido. Todo mundo já ganhou um apelido na escola. Certeza. Porque na escola pública tem umas crianças que não são de Deus. Que elas colocam apelido em todo mundo. Não importa se você é gordo, se é marco, se é alto, se é baixo, que cor, que raça você é. Não tem essa. É apelido pra todo mundo. É incrível isso. E eu, quando era criança, na escola, colocaram apelido em mim de botijão de gás. O botijão, pelo fato de ser gordo. E o de gás. Não era agora a piada, gente. E aí, é complicado que o quê? Vocês acham que eu sofri a preconceito só na escola? Não. Eu sofri a preconceito na igreja também. Por quê? Na igreja, geralmente, o menino de louvor é magro. E esses meninos de louvor, o quê que eles fazem? Eles cantam aquelas músicas agitadas, chegam no refrão e eles soltam aquela frase mágica que é tira o pé do chão. Na mesma hora que eles soltam essa frase, eles miram o gordinho lá no fundo, tipo um desafio. Quero ver. E não sai. O máximo que a gente faz é uma flexão no joelho aqui, ó, pra participar. Não passa disso. Só que teve um dia que eu pensei assim, não, eu vou pular. Vou pular porque é pra Deus, todo mundo tá pulando pra Deus aqui. Porque eu não vou pular se todo mundo tá pulando, eu vou pular também. Porque é pra Deus aqui, eu vou pular também se todo mundo tá pulando, eu vou pular também. Aí nesse dia que eu resolvi pular, eu estraguei o louvor. Porque o ministro de louvor me viu pulando, ele mudou a música do nada. No meio da música, ele me viu pulando, ele mudou a música. Foi mais ou menos assim. Chegou no refrão, deixa eu ver se aqui me aguenta. Eu, 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 não sei. Se quebrar, pastor, é a responsa sua, que você que me chamou. É, vamos lá. Chegou no refrão, o líder falou assim, vamos lá galera, tira o pé do chão, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Um terremoto vai acontecer aqui. Do nada, no meio da música, no meio da música. Foi muito triste isso. Muito triste isso. E aí eu cresci, cresci, passei por esses traumas, por alguns traumas assim, meus pais me ajudaram muito. Graças a Deus. E aí eu virei adolescente. Quando eu virei adolescente, meu pai começou a me cobrar de ajudar na igreja. Porque eu sou filho do pastor, eu sou exemplo. E aí eu tinha que ajudar a trabalhar. Só que adolescente, não quer ter trabalho. Graças a Deus, os adolescentes daqui não é assim. Estou falando de mim, quando eu era adolescente. Aqui os adolescentes trabalham, né pastor? Graças a Deus por isso. Então eu pensei assim, o que eu posso fazer lá na igreja, que é fácil, e eu não vou ter trabalho nenhum, e também que seja na hora da pregação, para eu não ter que assistir. Porque adolescente gosta de fugir da pregação. Graças a Deus, aqui não. Estou falando de mim. Aí eu pensei o quê? Vou dar aula para as crianças. Porque a gente acha que é fácil dar aula para as crianças. E não é. As crianças da igreja, elas não são normais. As crianças da igreja deviam ser estudadas pela NASA. Eu cheguei na salinha das crianças, eu achei que tinham 200 crianças correndo lá dentro. E eram oito. E era uma bagunça enorme. Eu falei assim, eu preciso botar uma ordem nisso aqui. Eu virei no meio da sala e falei assim, Ei! Oh! Oxi! Ei! Oh! Oxi! Silêncio aí. Aí as crianças ficaram quietas. Aí falei assim, vamos fazer uma brincadeira com as crianças. Primeiro dia de aula. Não sabia o que fazer também. Aí perguntei às crianças, tudo sentadinha, perguntei assim, Quem se acha burro aqui? Fique em pé. Porque eu era um professor muito bom, né? Aí ninguém levantou. Aí eu falei, tem certeza? Ninguém se acha burro aqui? Fique em pé. Aí o filhinho do pastor levantou. Porque é sempre o filho do pastor que causa na aula das crianças. Misericórdia. Aí ele levantou, eu olhei pra ele e falei, Nossa, mano, você se acha burro mesmo? Aí ele falou, tio, na verdade não, mas fiquei com uma dó do senhor em pé sozinho. Tamo junto aqui, viu? Fica tranquilo. Que difícil. Aí além de tomar um fora da criança, tomei uma bronca do meu pai ainda. Porque meu pai virou e falou assim, Filho, não é pra ficar fazendo palhaçada pras crianças. As crianças vêm pra igreja pra aprender da Bíblia também. Aí eu falei, deixa comigo. Domingo que vem eu vou preparar uma Bíblia pras crianças então. Chegou o domingo seguinte, eu vou preparar uma Bíblia pras crianças. Cheguei na salinha das crianças, aquela bagunça, eu falei, Ei, shi, ô! Oxi! Silêncio aí. Aí fui falar do batismo de Jesus esse dia, né? Aí cheguei pras crianças, falei, Jesus, foi lá batizando o Rio Jordão. Aí João Batista pegou Jesus pra batizar, o filhinho do pastor, igual a dona Vilma. Eu falei, não, menino, fica quieto, é outra pessoa. Aí batizou Jesus. Aí na Bíblia diz que depois de Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. No que eu falei que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, o filhinho do pastor começou a chorar. Do nada. Aí eu olhei pra ele e falei, Mano, por que você tá chorando, velho? E ele assim, Ai, tio, eu não vou pro céu. Eu falei, O que que aconteceu? Ele, Ai, o capeta me espera. Eu falei, Calma, mano, o que que você fez, ele? É que eu atirei com o estilingue no Espírito Santo ontem, mano, mas eu não sabia que era ele. Que criança é assim? É difícil. Você tem que explicar as coisas. Deu um mês, eu desisti de dar aula pras crianças. Eu não tenho dom pra isso. Eu admiro muito quem tem o dom, mas eu não tinha o dom pra isso, eu parei, parei. Aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, passou alguns anos, amadureci um pouco, cheguei pro meu pai depois de uns anos, falei, Pai, estou pronto. Eu vou ser líder dos jovens. Devia ter ficado com as crianças. Porque, meu Deus, como é difícil ser líder dos jovens. Porque o jovem, ele é uma criança piorada. Ele chega numa certa idade, ele começa a se arrumar muito pra vir pra igreja. Aí, você vê, os meninos aí, tudo arrumadinho, um bonezinho, uma roupinha bacana, passa um axé no sovaco, vem todo mundo bonito. As meninas também, as meninas passam a maquiagem, uma roupinha bacana, passam a chapinha no cabelo, glória a Deus pela chapinha, amém? Aí sai na chuva, molha, vira o cabelo Dragon Ball, aí volta, passa de novo. O importante é não desistir. Vem todo mundo bonito pra igreja. É uma coisa incrível. E aí, eu comecei a reparar que tinha uns meninos que eles vinham pra igreja com outra intenção. Que não era adorar a Deus. Eles vinham atrás das meninas na igreja. Graças a Deus, não tem isso aqui. É só lá na minha igreja. Tá, gente? Que eu tô contando aqui o testemunho pra vocês. E aí, eu comecei a reparar que esses meninos, eles vinham pra igreja, eles se convertiam, mas tinham uma parte lá de fora que não saía deles, que era essa parte aí do fogo. Que é um fogo que não vem de lá. É outro fogo, sabe? E eu comecei a reparar que eles iam, eles davam em cima das meninas dentro da igreja. Só que eles adaptavam as cantadas pra igreja. Era mais ou menos assim. Eles chegam na menina dentro da igreja, falam assim, E aí, irmã? Queria dizer que Deus tem uma obra na sua vida. E ele me chamou pra ser o pedreiro. Olha as ideias. Tá errado isso. Isso tá errado. Isso não pode acontecer. Teve outro menino que eu vi outro dia, ele chegou na menina e falou assim, E aí, irmã? Eu tava aqui lendo o livro de números, e lembrei que eu não tenho o seu, me passa aí. As desculpas, né? O pior de todos que eu ouvi até hoje foi um que chegou na menina e falou assim, E aí, irmã? Posso pisar no teu pé? Ela falou, Pisar no meu pé? Por que, seu estranho? Ele falou, é. Porque na Bíblia diz que quando eu pisar os meus pés serão meus por direito. Olha as ideias. Não pode essas coisas. Porque comigo foi diferente. Eu, eu, a minha adolescência foi um pouco difícil também porque além de ser gordinho eu sou filho do pastor. E aí, eram duas coisas que tinha pra ninguém querer namorar comigo na igreja, sabe? Eu com 20 anos de idade sozinho, calhado, o povo da igreja tudo casando, e eu lá desesperado, solteiro, sozinho. Você tem ideia? Eu tava tão desesperado que um dia eu fui no McDonald's. A menina virou pra mim e falou assim, deu um sorriso e falou assim, qual o seu pedido, senhor? Aí eu falei, é agora. Eu olhei pra ela e falei assim, dois beijinhos, um abraço, um carinho especial, Netflix e um filme gostosinho. Só que eu não contava que ela era crente. E ela respondeu na lata pra mim. Ela olhou pra mim e falou assim, sai pra lá que tu é laço, Jesus tem o melhor pra mim, você é feio, eu prefiro mais magrinho. Falei, nossa, olha que situação. Olha que vida é essa. Muito triste isso. E aí eu lembro que eu fui triste pra casa e naquele final de semana eu conheci uma menina incrível na igreja. Ela era tão bonita que ela entrou na igreja e veio o lofote do senhor. Ela assim, eu falei, nossa, é ela mesmo. E aí, só que eu não tinha coragem de falar com ela. Então o que eu pensei? Vou mandar um bilhete pra ela. Porque eu era tímido, né? O que você fala? Manda um bilhete. Só que eu era traumatizado com bilhete já. Sabe por quê? Porque na época de escola eu já tinha mandado bilhete pra uma menina. Porque todo mundo aqui na adolescência, quem tem a minha idade, vai lá pra uns 30 anos, tô com 28, aí 30, todo mundo mandava bilhetinho na escola. Queria namorar com a menina? Mandava bilhetinho assim, quer namorar comigo? Um quadradinho sim, um quadradinho não. Não era assim? Eu mandei, eu mandei na escola. Aí a menina mandou de volta o bilhetinho pra mim, quando eu li, ela fez um terceiro quadradinho escrito assim, nem morta. Eu falei, olha isso, não precisa disso. Sabe, não tem necessidade. E aí eu fiquei traumatizado com isso. E aí eu pensei assim, o que eu vou mandar no bilhetinho pra ela? Aí eu pensei o quê? Ela tá na igreja, ela é da igreja. Então eu vou mandar um versículo pra ela, porque ela é da igreja. Peguei a Bíblia, comecei a folhar, achei um versículo top pra mandar pra ela. Escrevi no bilhetinho assim, ó. Gênesis 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Isso é bom, hein? Aí meu amigo foi e mandou pra ela. Na hora que ela leu, ela deu um sorriso, eu falei, eita, o sorriso da minha vitória aí, Jesus. Tô sentindo. E ela virou o bilhetinho e respondeu pra mim. Na hora que meu amigo me trouxe de volta que eu li a resposta dela, ela tinha mandado um versículo pra mim também. Na hora eu saquei, falei assim, vou casar com essa menina já. Olha a menina de Deus. Na hora que eu li o versículo que ela me mandou, tava em Marcos 8, versículo 33. Retira-te, pra trás de mim, Satanás. Tomei um fora gospel. Vocês têm ideia do que é isso? E ela virou as costas e foi embora. Aí eu virei pra ela e falei, Ei, você tava lá? Não, porque foi isso mesmo. Falei, Oxi, por que você não quer namorar comigo? Qual o problema comigo? Aí eu fui lembrando que eu era tímido, né? Por que você não quer namorar comigo? Qual o problema comigo? Oxi. Aí ela olhou pra mim e falou a coisa que o homem mais teme no mundo, dentro da igreja. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, vamos orar primeiro. A minha reação foi igual a de vocês. Nenhuma. Mas depois de pensar um tempo, ela falou assim, não, vamos orar, orar é de Deus, orar é bacana, tem que orar mesmo antes do relacionamento, vamos orar. Aí a gente começou a orar. Aí você acha que tá ruim? Piora. Piora por quê? Porque ela bota um nome de regra no negócio. Eu virei pra ela e falei assim, a gente pode se beijar? Não. A gente pode se abraçar? Não. A gente pode andar de mão dada na rua? Não. A gente pode ter apelido carinhoso? Não. Aí eu pensei, nós estamos casados já então? Não pode nada, mano. Aí você viu as pessoas casadas tentando aplaudir essa piada? Aí eu fico pensando, meu Deus. Aí, aí você acha que tá ruim? Piora. Piora por quê? Porque ela tem o seu número de telefone e ela liga a hora que ela quiser. E mulher, na época de namoro, ela gosta de ligar que horas? Três horas da manhã. Três horas da madrugada. Você tá aqui sonhando com a terra prometida, ó. Tá você e Moisés entrando em Canaã aqui, ó. Porque o sonho é meu, ele vai entrar, tadinho. Pelo menos no sonho aqui, deixa ele aqui. Ah, o telefone toca? Você vê o nome dela na tela do celular, você fala assim, vou atender. Até porque se você não atender, você morre no dia seguinte, né? Aí você atende, ouve aquela voz de anjo da madrugada, sabe? Tá dormindo? Você devia estar orando. É na madrugada que Deus fala, querido. Deus, Deus, ou qualquer um que tiver acordado, se orar é em cima. Se o senhor fala na madrugada mesmo, avisa essa abençoada que eu preciso dormir, que eu trabalho amanhã. Se o senhor paga o McDonald's nessa oração, tá me falindo já. Beijar na boca não pode, mas dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, sobre o lapiclo, um pouco de jantilha. Ela quer toda semana. Vamos rever isso. Tá errado. Aí não deu certo a oração. Aí o que acontece? Volta o gordinho pro deserto. Que é isso que aconteceu. Aí eu fiquei lá sozinho, desesperado. E aí eu fui, apelei pra última alternativa que eu tinha na minha vida de arrumar uma namorada. E dá certo. Passar pra você aí que está desesperado, encalhado, não tem mais esperanças, faça isso. Funcionou comigo. Eu, o que que eu fiz? Eu fui pedir uma oração da pastora da minha igreja. que por um acaso é minha mãe. Cheguei pra minha mãe, falei assim, mãe, ora por mim, estou desesperado, pelo amor de Deus, fala um sal grosso, carrego, qualquer coisa aí, pelo amor de Deus. Ora por mim, estou desesperado, precisa amar a namorada. Você ora por mim? Minha mãe orou por mim, botou a mão na minha cabeça, deu uma alongada aqui. Aí começou a orar. Jesus, abençoe esse menino aí, Jesus. Manda uma varoa de guerra na vida dele. manda uma varoa de guerra. Cuidado com o que você pede pra Deus. Porque ele ouve. Não deu uma semana a parecer um canhão na minha vida. Vocês estão rindo porque eu não fui com vocês. Porque a menina era tão feia que aquela parte do pai nosso livrar do mal amém foi inspirado nela, sabe? Aquela menina quando chupa o limão, o limão faz a careta, sabe? Ela é tão feia que descasca a cebola. A cebola chora de tristeza. É uma coisa horrível. Não precisa. Não. Mas eu queria falar pra vocês que mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de tanto sofrimento, tanta coisa assim, eu esperei no tempo de Deus, eu orei, esperei a pessoa muito bacana que hoje é minha esposa. Hoje nós estamos casados há três anos, temos uma fininha de quatro meses chamada Melissa. e é uma alegria ser pai. Tem pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Olha que felicidade, né? Cadê os filhos? Não está aqui. Por isso que está rindo bastante, né? Filho não está perto, está rindo muito, né? As crianças têm um espaço top de criança, vem pai, vem pra igreja feliz, deixa a criança lá e assiste o culto em pai. É uma alegria, porque minha vida mudou muito, é minha primeira filha, eu não fazia a mínima ideia de como era ser pai. Teve um dia que eu cheguei em casa, fui escovar os dentes, quando eu percebi que tinha na escova era hipoglose, não era a paz de dente. Tem que prestar atenção nas coisas. O bom é que depois que eu escovei o dente com hipoglose, eu nunca mais comi nenhuma comida assada. Isso é boa, né? Muito boa essa viada, eu gosto dessa viada, muito boa. É. Ter filho é um negócio muito legal, ter filho é um negócio muito legal. que eu vou falar pra vocês, tem uma coisa que muda muito num casal quando tem filho. Por quê? Você não consegue mais discutir com a sua esposa direito, porque a criança está junto, tem um bebê, hoje a gente tem um bebê de quatro meses, você não consegue discutir com o bebê que está ali, porque a minha esposa fica segurando o bebê, aí a gente vai discutir alguma coisa, no final ela sempre repete na linguagem da criança, que é uma linguagem meio retardada que a gente tem, né? Porque ela vira pra mim e fala assim, você não pode fazer isso, você é um irresponsável. Aí ela termina a frase e vira assim, não é filho? Que papai é irresponsável. E eu fico bravo com isso, porque a gente não consegue discutir, porque ela sempre faz esse negócio. Aí eu fico bravo, tem uma hora da discussão que eu falo assim, daqui a criança que você não consegue conversar que nem adulto, meu, daqui. Né filho? Que a mamãe não sabe conversar. Porque isso passa, ninguém consegue discutir com a criança no colo, é incrível isso. ser pai é um negócio muito louco. E tem uma coisa no casamento que eu quero encerrar falando, quem é casado, levanta a mão, quem é casado, pessoal que é casado, legal. Falar um negócio pra vocês, só pra eu encerrar aqui, que é um negócio que eu sofro muito no meu casamento, que o pessoal casado, quem é que jogava a bola com os amigos quando era solteiro? Levanta a mão. Bastante gente. Quem continua jogando depois casou? Olha lá, três só. E os três que levantaram a mão, a mulher tá do lado fazendo assim, ó. Porque depois que casa, a mulher passou de ar futebol, é incrível isso. Quando namora, eu chegava pra minha namorada, eu falava assim, amor, vou jogar bola com os meus amigos. E eu ia, de boa. Depois que eu casei, eu fui falar com a minha esposa, aí eu falei assim, Amor, posso jogar bola com os meus amigos? Eu só perguntei isso. Uma pergunta simples, que merece a resposta simples, mas a mulher gosta de ser simples? Ela te dá a pior resposta do mundo. Ela te dá a resposta que não tem a resposta para aquela resposta. Ela te dá a resposta que tira qualquer ação do homem. Ela olha no fundo dos seus olhos e fala assim, você que sabe. E vai embora. e deixa a gente parado assim, com as caras de tonto aqui assim. Depois de uma meia hora parado, eu comecei a pensar, se eu for, eu morro. se eu ficar, eu morro também. Então, quer saber? Eu vou ficar. Já estou aqui mesmo, vou ficar por aqui mesmo. Não, brincadeira, eu fui, tomei coragem, eu fui, aí eu cheguei lá, joguei bola com os meus amigos, me diverti, foi muito legal, só que aconteceu, a pior coisa poderia ter acontecido comigo naquele dia, eu me machuquei no futebol. E você, mulher, que está rindo disso, que maldade no coração. E eu voltei para casa com a canela desse tamanho, roxa, doendo muito, só que eu voltei para casa pensando o quê? Que a minha esposa estava em casa, aquela pessoa linda, maravilhosa, que jurou perante os homens, perante Deus, que na alegria, na tristeza, na sonha, na doença, que a morte separe, ela ia cuidar de mim. Então, eu tinha certeza que ela estava em casa me esperando, com um saquinho de gelo, um olhinho de massagem, uma faixinha para fazer o curativo, porque essa pessoa foi a que eu deixei em casa. E quando eu voltei do futebol, quem é que estava lá era ela? Era o demônio. Em pessoa no meu sofá. E ela olhava para a porta de casa assim, só esperando eu entrar para me dar aquele sermão. Só que quando eu entrei em casa, que ela viu que eu estava machucado, ela mudou o semblante dela. na hora, por quê? Porque ela me ama. Então, foi automático. Ela fez isso aqui, Na hora que eu entrei em casa, ela fez isso aqui, ó. Eu avisei, ninguém me ouve nessa casa.